A CIDADE NO BRASIL 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 Este é o castelo de Anguian, situado a 20 minutos da nossa casa. O atual castelo foi construído em 1913 no local do Laranjal do Antigo Castelo. Foi encomendado por François Empanhe e projetado pelo arquiteto Alexandre Marcel em estilo Luís XVI. O castelo está rodeado por um parque de 182 hectares, contém uma série de árvores monumentais. A torre da capela é o único remanescente do castelo medieval. Sará, eu procuroça el sábado, comido a plantas e a sonora centers. O castelo foi de fato. Amém. 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 Bambi estava tentando comer e então ele estava tentando ver e ele estava tentando. E então ele estava tentando comer isso, então eu vou dar isso. E então nós vamos levar para a casa. Sim, mas eu tenho muito de árvore. E então o Bambi vai cortar. O Bambi está short. 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 Vamos para a praia? Nossa, como foi legal nosso dia hoje. Brincamos de pipa, corremos na areia, fizemos um castelo e depois comemos panquecas e sorvete. Foi um dia mágico. com o Bambi está short. Vamos lá! É isso aqui, lhe está na hora Tremia É isso aí que eu É isso aí que eu, hein? Vai estar para o lhe caos 1, 2, 3 A tarda dentro Você vai me desistir Ah, que é isso aí O que é isso? 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 Este é o Wild Park nas Grutas de Ham. Cerca de uma hora e meia de casa perto de Namur no sul da Bélgica. Este parque abriga mais de 650 animais nativos do continente europeu vivendo em seu ambiente natural. Ele foi aberto em 1970, buscando um equilíbrio entre a vida como atração turística e um desejo de preservar o patrimônio natural. Opa, legal! Opa, legal! Opa, legal! Opa! 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 O que é isso? Eu acho que isso é The Road Copy. E aí, tem ainda! O que é isso? O que é isso? Você vê a uma filha que está indo por lá? Vai para mim! Você pode? Sim! O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Gostaram da segunda parte? Espero que sim. Não percam a continuação dessas incríveis aventuras da vovó Maria e do Bob. Ah, só um recado para Kelly. Eu não sou a Fátima Bernardes não. Mas fico feliz que tenha gostado da minha voz. Um beijo e até a próxima.